Edinho, ele foi servidor público, reside em Juína há muitos anos, há muitos anos, uma pessoa muito querida por todos nós, nosso grande amigo Edinho. Uma notícia muito triste, muito triste. Semana passada, o Edinho esteve aqui na TV Cidade Verde, ele tinha o hábito de vir, sentava ali no sofá, tomava café, às vezes até dormia na recepção, o amigo Edinho. Semana passada mesmo, ele esteve aqui. Aliás, o Tonhão, do Rancho Três Irmãos, ele tinha uma ferida muito séria na perna e o Tonhão ajudou muito o Edinho no tratamento dessa ferida que ele tinha na perna e já fazia tratamento aí há muitos anos. Olha só, é com pesar que noticiamos o falecimento de Edson, conhecido popularmente como Edinho, que por muitos anos vendeu picolé e coletava nas ruas latinhas. Era um dos meios da sua sobrevivência. Segundo o conhecido de Edinho, neste domingo ele passou mal na rua e foi socorrido, mas infelizmente faleceu na unidade de pronto atendimento 24 horas em Juína. A escola Antônio Moura Muniz, no bairro Módulo 6, emitiu uma nota de pesar da morte de Edinho. Ele era aluno do EJA, daquela unidade escolar. O Juína News lamenta profundamente o seu falecimento, assim como a TV Cidade Verde. Muito querido, né? Muito querido, trabalhador. Infelizmente, segundo informações, possivelmente foi vítima de infarto. Nós fizemos uma gravação com o Edinho. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, ele vinha aqui na TV Cidade Verde e pedia que ele gostaria de receber a Patrulha do Almoço na sua casa. Nós tínhamos aqui um quadro Patrulha do Almoço, onde o Carreirinha invadia as casas. E aí nós invadimos, na época, a casa do Edinho. Vamos rever, no túnel do tempo da TV Cidade Verde, como foi a nossa visita lá na casa dele? Acompanhe aí, na tela. Alô, Doval, estamos aqui no Moto 6, a Patrulha. Estamos aqui nessa casa aqui. Vamos entrar aqui. Se tiver ligado na banca. Estamos entrando aqui na casa do Dilcinho hoje. Olha, está ligado na banca. O que tem de almoço hoje aí? Tem só arroz e feijão. Só arroz e feijão? É, não, não, porque os caras porque não deu tempo, não tem capir o lote ali, né? E o ovo, não vai fritar o ovo? Vamos pegar onde fica o ovo, não vai fritar o ovo. Não tem ovo, não. Não tem o ovo, não? Tem, não. Brincadeira, hein? Não tem nenhum ovo, não vai fritar o ovo. Vamos ver o que tem. Vamos aqui, vamos ver o que tem que nós fazer aqui. Olha! Tem água aqui, tem. Está na casa do Dilcinho aqui, ó. Em nome é de Jader, Gai, Júlio e Foco. Nós estamos aqui. Vamos, cadê o prato aqui? Onde tem um prato aí para nós comer? Prato ali, ó. Vamos caçar um prato aqui, ó. É, aqui mesmo? Oh, oh, vamos comer aqui na casa do Dilfim, né? Aham. Vamos comer, vamos comer, gente. Obrigado. Depois Brasil! Eu estou aqui no Jader, Gai, Júlio e Foco. Eu estou aqui no Jader, Gai, Júlio e Foco. Eita tá, eita tá, eita tá. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tá cozido? É cozido. Olha. Acho que não está cozido não, hein? Só não está tempadinho. Ele falou, vamos comer, vamos comer, gente. Quem fez almoço? Hã? Fica sem sal. Fica sem sal. Está sem sal o arroz? Sem sal. Vamos comer aqui, vamos ver. Vamos caçar aqui, ó, onde está aqui. Vamos caçar aqui. Eita! Tira aqui, ó, onde está. Ó, onde tem, cadê, cadê? Cadê a colher? Olha, tem colher aqui também na casa do Dilfim. Vou dar um bonézinho aqui da Band aqui, ó. Colocar na cabecinha dele aí. Vamos colocar a outra aqui também. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Por que você não arruma, por que você não arruma, namorada? Porque eu não quis ainda, né? Onde é a sua cama? Minha cama é ali, ó. Agora eu vou dar licença que eu vou dormir um som na cama do Dilfim. Vai lá. Agora eu vou dormir, de boa. Até mais. Já, já eu volto aí, ó. Depois dá uma semia corda lá, isso. Sim, e hoje você vai fazer o quê? Onde eu tô caipindo um lote ali, né? De onde? Aqui. Aqui do lado, aqui. Você também é caipina também? Tô caipindo. Faz tempo que você mora em Juí, né? Faz tempo, hein? Faz tempinho que eu moro em Juí. Você quer arrumar um serviço ou quer arrumar uma namorada? Eu quero arrumar uma namorada, né? Serviço eu já tenho, né? Fico aqui, na casa do Edinho. Na casa do Edinho. Na casa do Edinho do Módulo 6. Tchau, tchau, gente! Amigos, muito receptivo. Foi o momento em que nós visitamos a casa do Edinho com o quadro Patrulha do Almoço. Uma pessoa muito simples, né? Aliás, eu tenho uma passagem do Edinho que eu nunca me esqueço. Uma vez eu fui atender uma ocorrência policial. Era por volta de umas três horas da manhã, tocou o telefone pra mim fazer essa matéria policial na delegacia. E eu peguei o carro da televisão, passei no posto de combustível, na época o posto Caiabi, não era Ipiranga ainda, e eu parei pra abastecer o carro ali. E aí eu comecei, assim, pensar dentro de mim, e falar, meu Deus, uma chuva dessa, e eu ter que acordar esse horário pra fazer uma matéria. Dentro do carro ali, murmurando pra mim mesmo. Quando eu olhei do lado, o Edinho todo feliz, empurrando o carrinho dele, cheio de latinhas, todo molhado, todo molhado, e gritando, cadê o Adovaldo? Cadê o Adovaldo? Num momento, assim, eu olhei no retrovisor, assim, eu vi ele correndo, gritando, saí de dentro do carro da televisão, comecei a conversar com ele, e pedi perdão pra Deus. Deus estava dentro do carro, ia fazer algo que eu amo fazer, e ele, todo molhado, com o carrinho cheio de latinhas, feliz, correndo, gritando, pedi perdão pra Deus, e disse, a partir de hoje, não reclamo mais de trabalho, não reclamo mais. Então, aí, o nosso amigo, a nossa homenagem, a ele, interessante, na semana passada mesmo, ele esteve aqui, e enquanto eu não falava o nome dele ali, ele não saía do vidro ali, da recepção, né? Eu tinha que falar e agradecer ele, pela presença. Edinho, tenho certeza que você está ao lado de Deus, e que Deus conforte aí o coração dos amigos e dos familiares. Vai deixar a saudade, é um pioneiro da cidade, uma pessoa muito querida, tem uma deficiência, mas essa deficiência não fez com que ele deixasse de trabalhar, né? Enquanto muitos, tem duas pernas, dois braços, são perfeitos, e não gostam de trabalhar, né? O Edinho trabalhou até o último dia de vida dele. Estava catando latinhas, quando passou mal, foi levado à unidade de pronto atendimento, infelizmente, partiu dessa vida para uma outra. ягimado. E aí